Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje postaremos a cifra melódica da canção A Melhor Coisa, do Ozeias de Paula. Muita gente já pediu essa música e tocaremos ela aqui no tom original. Então vamos lá, Ozeias de Paula, A Melhor Coisa. Bom, vocês já estão vendo aqui na tela as notas, né? E vamos começar. Temos ali o refrão. Temos duas coisas aqui, três coisas na verdade. Temos a letra na música, temos a cifra melódica, que são as notas musicais, né? A parte cantada. E temos também as cifras harmônicas. Eu quase esqueci o nome aqui. Cifras harmônicas ou apenas cifras, né? Que é mais conhecida aqui no Brasil assim. Cifras harmônicas servem para fazer os acordes da música. No vídeo de hoje veremos apenas a parte melódica. Se você tiver um violão, um teclado aí e quiser fazer também os acordes, estão aí na tela. Então vamos lá fazer primeiramente esse refrão aqui. Esse refrão é parecido com uma parte do... Esse refrão não. Essa introdução aqui é parecida com um pedaço do refrão. Então vai ficar bem fácil de vocês tocarem aí. Facinho, né? Agora vamos para a parte 1 e depois tem o refrão ali. Bem fácil também. Vamos lá. 3, 4... Errei aqui, ó. Cuidado para errar. Se errou, gente, volte para o começo da linha e tente novamente. Assim você consegue, né? Você ensaia mais e erra menos. Então daqui, mais ouvi uma, né? Até aí, bem fácil, né? Lembrando, as notas aqui em maiúsculo são as notas graves e as notas que tiver aqui em minúsculo, como esse ré aqui, ou até esse sol. Ou serão notas agudas. Se você tiver dificuldades em fazer essas notas, treine mais que você vai conseguir, tá? No começo pode ser um pouco difícil mesmo, um pouco estridente essas notas agudas, mas com o tempo, com o ensaio, você consegue tocar todas as notas aqui. E não está tão agudas, né? Há notas mais agudas, mas felizmente nessa música que veremos, a nota mais aguda que veremos mesmo é esse sol aqui. Então vamos para o refrão, né? Mas antes de ir para o refrão, já se inscreva aí no canal, caso você não seja inscrito, pois temos vídeos de segunda a sexta-feira. Vamos lá, então, a melhor coisa que eu já fiz. Ó, quase todo aqui agudo, tá vendo? Só o Si ali grave, mas quase todo agudo. Então vamos lá. Ó, quase todo aqui agudo, tá vendo? Vamos agora para a segunda parte e percebam que a maior parte dela aqui é igual à primeira parte. Muda a letra, mas as notas, pelo menos as cifras harmônicas aqui, são as mesmas. As notas podem ter uma ou outra variante, né? Ou uma outra variação, mas é bem parecida. Então vamos lá. Aqui do Coisas Erradas Andei Fazendo. O Coisas Erradas Andei Fazendo. Aí vamos para o refrão. Aqui embaixo não tem, mas ele está aqui em cima. Depois vocês podem acessar o link aí na descrição e ir lá, né? Clicando nesse link, você será levado ao meu blog e deste blog terá as notas dessa música aqui todinha para vocês tocarem calmamente na velocidade de vocês. Então terminou a parte 2, vamos para o refrão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E é isso. Então o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se for novo aqui no canal, se inscreva, pois temos vídeos de segunda a sexta, como eu falei. E nas sextas temos uma live interativa. Então você pode participar, fazer a sua pergunta, que eu respondo no vídeo ao vivo, online, no mesmo tempo, né? Bem redundante. Então é isso. Vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto